Tá doendo aí dentro? Tá sentindo uma dor, aquela dor que parece que vai sair pela boca? É uma coisa suportável. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho, inclusive, eu tô até comentando isso com uma menina que eu conversei no WhatsApp semana passada. E eu falei uma coisa pra ela que eu vou falar aqui pra vocês. Eu acho que tinha que ter uma matéria, desde quando a gente é criança na escola, sobre dor. Ensinar a gente a interpretar a dor, porque a gente não sabe interpretar a dor. A gente sempre acha que a gente tá sentindo dor por causa do outro. É sempre pro outro, nunca é pra gente. Veja, vou te dar um exemplo simples aqui. Você acabou um relacionamento e você fica entrando na rede social dele. Você fica olhando quem que ele tá adicionando, o que que ele tá comentando, o que que ele tá fazendo, as fotos que ele tá postando. E só de entrar na rede social dele, olha a posição que você se coloca. Só de entrar, você já se sente a taquicardia, né? O coração batendo acelerado, aquele sufoco, aquela ansiedade, aquela agonia, só pra olhar. Se você fatalmente encontra alguma coisa na rede social dele, pronto. É motivo pra você ir lá pra baixo. Você se sente péssima, né? É uma coisa, uma... Aí você fala pra mim, Fernanda, dói demais. Mas veja, é você quem tá se colocando nessa posição. Não tem nada a ver com o outro. É uma coisa tua com você. Gente, muitas vezes a dor, ela serve pra colocar a gente no nosso caminho, no nosso caminho certo, da nossa vida. Não é caminho certo pros outros, é o nosso caminho certo. A dor serve pra isso. Agora, a gente não sabe interpretar, né? A gente sempre acha que o motivo da nossa dor tá fora da gente e não dentro. Se a gente conseguisse interpretar essa dor, por quê? Por exemplo, a mulher que tá fazendo isso, que tá entrando na rede social dele pra olhar, o que ela não entende é, eu estou me causando essa dor. O fato de eu estar me colocando nessa posição, de eu estar indo lá olhar, eu tô me colocando numa posição inferior. É como se eu estivesse me humilhando, ou seja, é como se você estivesse... Como se estivesse não. Você está passando por cima de você. Literalmente, como se fosse um rolo compressor. Eu passo por cima de mim, eu não dou importância pras coisas que eu tô sentindo, me trato de qualquer jeito como se eu fosse um lixo, um panchão, e aí me dói lá dentro. Só que eu não sei interpretar isso. Então, eu acho que tá doendo por conta do outro, por causa da rede social dele, por causa daquele que eu tô vendo. E não porque eu estou passando por cima de mim. Então, é isso que você precisa entender. Você precisa aprender a interpretar a sua dor. Aí, o que a maioria faz hoje? A maioria faz o quê? Toma lá o diabotral, o diabotril, é, frontal, o diabotril. Toma, por quê? Porque eu preciso mascarar a dor, Fernanda. Eu não posso sentir essa dor, Fernanda. Eu preciso empurrar, jogar a sujeira pra debaixo do tapete. Eu não quero confrontar essa dor, eu fujo. Aí, a vida, na sua inteligência infinita, o que que faz? Bom, se ela não conseguiu aprender isso até agora, se ela não conseguiu olhar pra dentro dela, pra ver o porquê que ela tá sentindo isso, ela fica mascarando a questão, eu vou continuar trazendo essa dor pra vida dela, e mais e mais e mais forte, até ela entender. Até ela não ter por onde escapar, pra onde correr, porque a vida joga a gente contra a parede, né? Uma hora. Joga a gente contra a parede, e chega a hora que a gente fala, bom, não tem jeito. Até que chega a hora que a vida joga você numa cama. Fala, não, agora você vai ficar na cama. Você vai confrontar você, você vai confrontar as coisas que você tá sentindo. A vida faz isso. Enquanto a gente não olha... Por isso que vocês me perguntam, ah, Fernanda, mas eu tenho que tomar Rivotri, eu tenho que tomar... Eu acho assim, óbvio, se o médico receitou, você vai seguir. Mas fala pra ele que você não quer tomar muito tempo. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa confrontar os percalços da vida, as pedras no caminho, as situações que são apresentadas. Até porque, com a gente passando essas situações, é a hora que a gente se confronta, é a hora que a gente entende o porquê das coisas, e por que a gente tá nessa posição. É importante, muitas vezes, a gente passar por isso. Talvez, se a vida nos apresentasse a situação, e provavelmente já apresentou de uma outra forma, a gente não deu importância, a gente só vai dar importância lá que dói. E aí, você indo lá e se entupindo de remédio pra não sentir dor, o que é uma coisa momentânea, você sabe disso. Porque passou o efeito do remédio, você sente tudo de novo. Aí, você fica biciada no remédio, né? Então, assim, enquanto você não confronta aquilo, enquanto você não vai em frente, enquanto você não olha de frente a questão, aquilo não some da sua vida e continua voltando, 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 voltando. Eu dei aqui o exemplo do relacionamento afetivo, que eu acho que é geral, né? Quem é que nunca sofreu aqui com relacionamento afetivo? Eu acho que é uma das situações que mais nos causa dor da vida. Mas a gente podia falar aqui de qualquer área da tua vida. Área financeira, por exemplo. Coisas que te doem lá dentro, que você sente lá dentro do peito, sabe? Que pega na questão do dinheiro. Ou na questão da saúde, por exemplo. O que que tá acontecendo com você? Sabe, menina que chega e faz pra ela tocar a cara cheia de espinha. O que que a vida tá tentando falar pra você? O que que teu corpo tá tentando falar pra você? Síndrome do pânico. O que que teu corpo tá tentando falar pra você? Olha, você tá fazendo de você mesma uma panela de pressão. E essa panela de pressão não tá aguentando de alguma hora, porque ela vai estourar. Síndrome do pânico. Então, você precisa parar de passar por cima de você e começar a olhar lá pra dentro. De verdade, sempre remédio lá no caco, gente. Volto a falar. Se o médico mandou você tomar, tome o seu remedinho. Tome o remédio, né? Durante esse tempo, até pra você se sentir mais forte. Mas, assim que você conseguir, olhe de frente a questão. Comece a olhar. Vai doer? Vai. Já tá doendo, na verdade, né? Já dói. Mas é muito importante você fazer isso, porque a dor nos coloca no caminho certo. Muitas vezes a gente não tá enxergando o que é que a gente tá fazendo com a gente no dia a dia. A gente faz cara atrocidade com a gente. Eu vejo muita mulher falar que... Poxa, eu sou mulherão da porra. Eu me valorizo, sabe? Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu sou independente. Eu criei meus filhos. Eu faço academia, faço estética, cuido do cabelo, faço adatação, faço a unha. Eu sou mulherão da porra. Desculpa, mas isso não é ser mulherão da porra. Mulherão da porra não é o que você faz daqui, da pele pra fora. É o que você faz da pele pra dentro. Não adianta nada você ir lá fazer hidratação no cabelo, ou academia, estética, lipoaspiração, diabo a quatro. Se você se coloca numa posição de ir lá olhar na rede social dele, fica lá stalkeando, olhando o que ele tá fazendo, quem tá adicionando. Isso é posição de mulherão da porra? Claro que não. Imagina que uma mulherão da porra vai prestar o papel de ficar lá olhando a rede social de índice. Mas de jeito nenhum, ela vai lá, deleta, bloqueia e foda-se, vida que segue. Entendeu? Vamos interpretar a dor. Um beijo. O que é o que é o tempo? O que é o tempo? O tempo? O tempo.